A colisão frontal envolveu este gol placas de candói e um caminhão-furgão-baú-câmara-fria placas de cascavel. Ocupavam o gol a Mauri Costa, o condutor, e a passageira Simone Souza Nunes. A Mauri ficou presa às ferragens e o corpo de bombeiros desencarcerou. Ele chegou a ser socorrido, mas devido à gravidade dos ferimentos, perdeu a vida. Simone foi encaminhada pelo SAMU ao hospital em Mangueirinha. Os dois ocupantes do gol são moradores do município de Mangueirinha. O caminhão tombou e parou em meio à lavoura de milho. Estava vindo de Chopinzinho, sentido Mangueirinha, na minha pista. De repente o veículo gol estava vindo de Mangueirinha para lá e saiu da pista dele e invadiu a minha pista. E me acertou. Eu até tentei tirar um pouco, tanto que ele me pegou aqui fora da pista já. Perdeu o controle e tombou. É, ele bateu na minha lateral, eu perdi o controle, já estava fora aqui, daí tombou. Cláudio conseguiu sair sozinho do caminhão que é utilizado para o transporte de sorvetes. A carga e o caminhão são assegurados. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira na PR-281 em Mangueirinha, próximo ao trevo de acesso a Palmas. A polícia militar esteve no local para auxiliar e controlar o trânsito até a chegada da polícia rodoviária estadual. Devido ao tráfego intenso, houve congestionamento. Teve ambos os lados aí, formando fila aí, porque como eu disse, o rapaz ficou nas ferragens e o corpo de bombeiro chegou com o caminhão aí e ocupou a outra pista que estava liberada.